Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, amigo tá tudo ótimo. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer flores para fazer um arranjo, centro de mesa. Fazer flores de EVA e vou montar um arranjo. Espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva, se não for inscrito. E se você já for inscrito, muito obrigada. Você também que vai se inscrever. Deixa o like para ajudar o canal, que ajuda bastante. E vamos ao vídeo. Se a gente tiver fazendo um molde aqui no papel, a gente vai riscar quatro pétalas. Se quiser, né, riscar. Se não, a gente pode fazer só um assim também. Fazendo de uma por uma. Eu vou fazer assim de quatro pétalas para andar mais rápido. Porque a gente faz com as quatro pétalas, a gente faz bem mais rápido. Mas não tem pressa não. A gente pode também fazer só com uma, assim. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É uma corzinha diferente, a laranjada. Aí tem essa aqui branca, vermelha. Fiz com as sobras de EVA que eu tinha em casa. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fiz com as sobras. Fiz com as sobras.